Boa tarde a todos, é final de tarde aí, tô aqui no quintal da casa, barragem aqui, tentando pegar um peixinho pra janta Vamos filmar aqui pra vocês dar uma olhadinha como é que é, é bonita essa região aqui onde eu moro Então pessoal, essa semana eu tô pensando de fazer um vídeo aí, viu, no qual eu vou dar continuação ao assunto Meu Trinca-Ferro não quer cantar, porque é importante as pessoas saberem, nós já estamos em dezembro É, a temporada aí dos pássaros cantando bem vai até fevereiro no máximo, os pássaros vão começar a cair pena, certo? Então, essa é a hora, senhores, de dar o descanso merecido que os pássaros precisem aí Para que ano que vem, após a muda, eles possam estar soltando o canto Então, o que eu recomendo aí pros senhores, vou começar a dar um spoiler do assunto do próximo vídeo É que vocês não puxem o Trinca-Ferro mais O Trinca-Ferro já deu diminuído no canto, aquele pássaro já tá meio assim, meio parado Canta às vezes um dia sim, outro não O que vocês vão fazer? Vão evitar de levar esse Trinca-Ferro pra baderna, vai deixar esse pássaro mais em casa mesmo E reforçar mais ainda na alimentação, senhores Porque o que acontece? O cuidado que você vai ter no seu pássaro agora e durante a muda Que vai representar um pássaro bom na temporada Se seu pássaro não cantou muito bem esse ano, talvez porque você forçou muito ele Talvez porque você pegou esse pássaro e ficou puxando até o ponto que o passarinho desgastou muito E ficou fraco, e aí esse ano ele não aprontou Então, pros senhores terem sucesso, os senhores tem que seguir o passo Os senhores tem que acompanhar Observa a natureza como é que é Nesse período os passarinhos já quase tudo reproduziram Poucos estão reproduzindo ainda E já estão começando a descansar Uma hora dessa aqui são uns 5h30, 5h40 Nem sabe, ah, tá cantando mais uma hora dessa, já estão tudo já quietinho Então, senhores, tem que dar o descanso merecido para a Zavi Para que elas possam estar se recuperando Entrando em muda para o ano que vem estar cantando bacana Então, no próximo vídeo sobre o meu, que a Fernanda quer cantar Eu vou estar falando sobre esse assunto aí, viu? Então, beleza aí, vamos que vamos!